Todo mundo conectado? Ai, colocaram um cafezinho pra mim, que chique, que finesa! Chico! Que finesa! Tá pensando que o serviço aqui é bom! O serviço é! Lion, Serlina, vamos retomar aquele assunto, porque ontem a gente falou... Qual? Do Justus. Repercutiu, né? Hã? Repercutiu a história, né? Repercutiu, do Justus, que foi lá no podcast, falou a respeito da Galisteu. 25 anos depois, né? É, retomou esse assunto e falou, ah, porque eu e a Adriane, nós tínhamos coisas muito diferentes. O mais engraçado é que o casamento foi oito meses e faz 25 anos. Bodas de prata. Nossa, do término, né? Do término. E ficaram oito meses, né? Foram oito meses juntos? E ele, imaturos, ele com 43 e ela com... É, vinte e poucos. Vinte e poucos, é. E aí ele falou que eles eram muito diferentes, que ela comprava roupas do brechó, e que ela fumava muito, e que tal e coisa... Já tava tarde. Já não tava, 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 já não. Isso mesmo, os ritmos eram diferentes. Hoje em dia, com a nova esposa, tá tudo ok, porque ela é patricinha e é maldicinha. Quem tem cara de que transa de meia? O quê? Ai, eu não consigo chegar. Ai, não. É, lá, eu... Alguém que janta às oito horas da noite, toda noite, né? É, não sei, eu prefiro não ver, porque tem coisa que a gente vê que não dá pra desver. Então eu fiquei só na informação dele ser o Mauricinho, ponto. E aí, Galisteu resolveu dar uma resposta, né, segundo a turma do Natalinha, de uma forma muito, muito engraçada e muito divertida. Por isso que a gente tem esse vídeo que vai rodar agora. Roda, faz favor. Ô, Tide, traz uma aquelas minhas roupas de brechó, por favor? Essa ou essa? Ah, mas isso aqui é de brechó? Isso só tem roupa de brechó. Ah, vai, 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 vai. Calma, menina, não caiu nervosa, põe um cigarrinho aqui, ó. Eu já parei de fumar há mais de dez anos, eu, hein? E esse cinzeiro aqui, gente? Pra que esse cinzeiro? Ai, virou... Porta-joelha de brechó. Gente, achei sensacional. Sensacional, inteligente, né? Não é? Olha, sensacional. Um bom humor salva, né? Salva, né? Ai, olha, não tem nem o que falar do vídeo, né? Só que ela deu um cala-boca, assim, né? De um jeito muito irônico, muito engraçado. E ele foi falar disso justo agora, que tem todo um movimento de sustentabilidade, de você ter pouco, mas ter bom. Então, contra ir no brechó, foi falar justo agora. Teve 25 anos pra falar, menino, que time é esse? E eu fiquei pensando que ele falou assim, eu tinha 43, como se ele fosse mais maduro por ter 43. Porque ela casou e ficou casada, tá feliz na vida, resolvida, né? Com o marido e o filho e tal. E ele casou algumas vezes até depois disso, né? Então, quem que era mais maduro, né? Nessa época, né? E aí o papo termina aí? Nada! Ele resolveu se defender após ser detonado. Ele fez um vídeo? Ele fez um vídeo ou não? Aqui nós temos, na verdade, as falas dele. Aí quem deu essa notícia foi o André Júnior, lá do Metrópolis. Aí ele falou o seguinte, ó lá, como nós temos aí o print na tela. Não tenho hábito de dar ibope às matérias sensacionalistas e retiradas de contexto. Mas em respeito a Galisteu, pela qual tenho muito carinho e admiração, e quem assistiu a entrevista completa que dei no podcast da Luciana Gimenez pode claramente perceber isso, gostaria de esclarecer que quando me referi a ela, a ela comprar, perdão, a ela comprar algumas peças de roupas em brechós, quis apenas exemplificar que nossos estilos são diferentes, ela é muito mais fashion, descolada, descontraída do que eu. Aliás, hoje eu e ela já rimos das fofocas. Infelizmente, a mídia gosta de expor fatos fora do contexto para chamar atenção e, lamentavelmente, as pessoas não buscam assistir todo o conteúdo para tirar suas conclusões. Nós somos amigos e nos respeitamos bastante. O resto é apenas pura maldade. Mas que caldo bom, né? Luciana Gimenez, Adriane Galisteu, Roberto Justus. Gente, vou te falar. Ia dar no quê? Nisso. Repercussão, gente. Repercussão. Caldo maravilhoso. É verdade, não. Mas não é? E o podcast dela tem o nome engraçado, como é que chama? Da girafa, no podcast da girafa, qualquer coisa assim. Sim, a Luciana é ótima de humor também. O podcast dela é... Justus. É um nome maravilhoso. Ai, gente. Bagaceira, não sei o quê. Bagaceira. É alguma coisa assim, né, Laila? Bagaceira chique, é isso? Isso. Bagaceira chique. Mas ela faz um trocadilho também com girafa, porque quando ela é muito alta, ela fala, nossa, parece uma girafa. Ela fala, é, vou usar isso também. Bagaceira chique, deu nisso, né? Agora tem uma história sua aí que parece que... Mas, pera, pera, pera. Essa aqui, poder contar essa história agora. Não, porque, você lembra da Fernanda Lima, que teve um problema com o Eduardo Costa. Que ele falou umas coisas dela naquele auge que ela estava fazendo aquele programa, que era maravilhoso, como é que chamava? Sexo, né? Ah, o sexo, sexo. Amor e sexo, né? Amor e sexo. Amor e sexo. Ah, era ótimo aquele problema dela. Aí ele fez umas declarações, aí envolvia coisa de política e tal, mas ele fez umas agressões pesadas à Fernanda Lima. E aí ela entrou com um processo contra ele, você lembra disso, né? E agora saiu aí um resultado, uma proposta de um acordo de ele pagar 10 mil reais para ela. Então, ele foi e ele perdeu. É, ele perdeu. Aí a Fernanda Lima não aceitou, falou que não tinha nem sentido 10 mil pela ofensa que foi e tal, e que não tinha tido nenhum tipo de reparação e tal, e não aceitou os 10 mil. Agora, em abril, aí foi para o criminal também, além do civil, foi para o criminal. No criminal, ele perdeu e pergou oito meses de prisão, Eduardo Costa. Foi decretado. Mas aí foi transformado em, como se faz sempre, né? Pouco tempo de prisão, ele se transforma em ações sociais e tal, né? Cistas básicas, aquela coisa. E ela teve que pagar mais uma multa e tal. E, mas era coisa de dinheiro só e ficava por aí. E aí, agora, segundo ele, em abril, ele entrou com uma tentativa de acordo pessoal com ela e que ela teria chegado quase a fazer um acordo desde que algumas exigências fossem colocadas nesse contrato, nesse acordo. Não sei o que seria. Não detalhou. Provavelmente, é, não detalhou. Mas, provavelmente, seria desculpas públicas, aquela coisa toda, né? Uma retratação. Uma retratação pública, porque foi uma coisa muito pesada que ele falou dela e tal, né? Assim, de xingar mesmo, palavrões e coisas bem horrorosas. Enfim, parece que estão chegando num acordo, mas até agora ainda não há acordo e a coisa continua, o processo. Então, vamos ver o que é que vai dar. Mas, parece que está chegando aqui agora. Perto do fim. Perto do fim. Perto do fim. Perto do fim. Perto do fim dos tempos, né? É. É estranho. Cada uma. Porque são dois artistas, né? Então... Mas, partiu para ofensa... Eu não lembro exatamente o que foi, mas eu lembro que era ofensa pessoal, né? É ofensa pessoal. Você pode falar, não gostei da música. É, exatamente. Era uma coisa bem pesada e pessoais. Então, é preciso, né? É preciso que eu acho que realmente haja uma retratação pública, porque senão dinheiro nenhum vai pagar isso, né? É, e parece que ela não quer... Essa coisa de cestas básicas, né? É. É, né? Ah, mas se ela não está satisfeita, né? Com o andar, ela tem que ir realmente, né? Ir atrás do que ela acredita, né? Se ela tem a justiça para isso, né? Serena, sei dizer que daqui a pouco vou te contar duas histórias. Uma a respeito de uma briga que parece que aconteceu, mas que aconteceu não por causa dos dois. E aí, junto com isso, porque no mesmo podcast que esse rapaz falou isso, um outro falou umas coisas a respeito da escolinha do professor Raimundo, que é de cair o queixo. Tudo no podcast. Tudo nesse podcast. Tá vendo? O povo vai no podcast. Podcast é uma... Rende, vai um dia no podcast, é uma semana de notícia. Bom, mas prometi, vou cumprir. Podcast Papagaio Falante, do Sérgio Balandre, do querido Renato Rabelo. Renato Rabelo é um excelente ator. Adoro. Adoro ele, acho ele excelente. Ele está lá com o Sérgio Balandre há um tempo, ele entrou no lugar do querido Luiz França. Ah, o André Bili chegou aqui grande. Oh, maravilhoso. E aí, Serlida, o Mumuzinho foi lá. O Mumuzinho foi lá, bateu um papo com os meninos, né? Com o Sérgio e com ele. E acabou revelando que ele não se dava bem, sabe com quem? Com o Tiaguinho, que está aqui no retrato. Mentira. Como quem não se dá bem com o Tiaguinho? É de umas pessoas mais do caso simpático que eu conheço. Não é? Dizem que ele é um amor, né? É. E diz que não se dava bem. E ele falou o seguinte, falou, olha, já tive um problema com o Tiago que antes a gente não se falava. Meu Deus. A gente era porradaria pra caramba, ele falou. A gente tinha treta, nem foi por nós. Foi por pessoas de fora criaram uma situação que ele não gostava de mim e que eu não gostava dele. De que eu falei mal dele e ele de mim. Foi um troço ruim que criaram. Isso foi há cinco anos, né? Cinco anos atrás, ele coloca aqui. Aí ele fala, quando ele começou a entrar na cena, né, musical, né, que criaram essa situação, que ele estaria imitando, né, o Tiaguinho. Maldade do povo, né? Maldade do povo. Maldade do povo. Intriga. O bom é que aí ele falou, olha, aí a gente foi ficando mais velho, eu com 39, ele com 40, a gente chegou e falou assim, vamos parar com essa parada? E paramos. E hoje, graças a Deus, não existe mais nada. Fui no adversário de 40 anos dele, a gente trocou uma ideia, somos grandes representantes do pagode, ainda mais pela nossa cor. A Anitta falou isso, lembra que fez as pazes com todo mundo? Porque, olha, olha, ela falou isso de você, ela falou isso de você, a gente perguntou pra pessoa. É, foi com o Claudinho, a Ivete, né, que é a Ivete, é a Ivete, ela chegou lá. O povo fica falando, pergunta pra pessoa, por que você não gosta de mim, Leão? Por que você não gosta de mim, tia? Eu não falei nada, mas fulano falou, ah, então pronto. É, pronto. Acaba, acaba a confusão. E a outra pessoa que esteve lá no podcast... No mesmo? No mesmo, no podcast do Papagaio Falante, que deu a declaração dele, vou aqui falar a declaração dele, sem nenhuma, sem nenhum julgamento. Ah, eu já sei, você é quem é. Porque foi o que ele disse. Diz que esse moço é problema, né? É. Todo mundo fala, né? Que é o Paulo Cintura, né, que é o ator, o Paulo Cesar Rocha, esse ator que fazia o personagem Paulo Cintura. Ele também esteve lá no podcast, né, com os meninos. E aí ele foi perguntado a respeito da nova escolinha, o que ele achava, e ele falou que ele achava um absurdo, né, que ele... Pelo que ele diz lá, ele não gosta nem um pouco do Bruno Mazeu, ele se refere ao Bruno Mazeu como aquele menino. Ele fala aquele menino, e ele fala, e eu falo aquele menino mesmo pra diminuir, porque ele não é nada perto do pai dele. E solta o verbo. E, segundo ele, na visão dele, ele acha que a escolinha deveria ter sido feita, pelo menos, os personagens dos atores que ainda estão vivos, pelos próprios. Porque, segundo ele, alguns desses atores não tiveram oportunidade de trabalhar, e ainda estão passando fome, segundo ele, fala lá no podcast. E ele falou que ele proibiu fazerem, entre aspas, homenagem a ele. Que ele repudiou, que ele falou que a nova escolinha era, assim, algo terrível pros atores das antigas, que ainda estavam mais... É como se fosse o Bruno Mazeu que... Exato, é, é, entendeu? Não foi o Bruno Mazeu bem, exatamente, foi a Globo e tal, né? E o Bruno Mazeu, realmente, ele não é o pai dele, mas é um talento esse rapaz. Eu lembro que, na pandemia, ele fez aquele... Lembro que ele ficava na casa dele, como se fosse uma pessoa, na pandemia, fechada em casa. Isso, que recebia pizza, pegava as coisas, é, esse nome do quadro dele era ótimo. O que me divertiu, durante aquela fase de pandemia, que estávamos todos apavorados, todo mundo assustado, todo mundo chateado de ficar trancado, né? E foi uma maravilha. Eu não lembro o nome, como é que chamava, mas era tão bom aquilo. Eu vou recordar, falo da mesa, que eu vou e a... Mas era muito bom. Era muito bom. Então, eu acho que ele é um outro talento. Quer dizer, ninguém é mais ou menos que o outro. Ele é o Bruno Mazeu, o pai era o Chico Anizo, que era maravilhoso também e tal. É o que me parece, é que como ele, né? Perdão, eu tenho o Pelágio. É, não, é uma pessoa frustrada, me parece uma pessoa frustrada, porque não foi chamado. Eu conheço que ele está sem trabalho e aí não foi, né? Não quis, não gostou. Não gostou, que é um direito dele. Juntos. 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 Juntos.